Bom, no primeiro capítulo, desse meu contato mais próximo com o PT e de como as decepções foram se acumulando, eu falei sobre a proposta que foi feita para que eu indicasse seis meninos meus para trabalhar na Prodan e para trabalhando na Prodan fazerem campanha para mim. Eu falei, olha, eu posso indicar pessoas para trabalhar na Prodan, mas é para trabalhar de verdade. No fim, eu acho que eu cheguei a indicar um menino para trabalhar na Prodan, sabe? Mas, putz, aquilo eu achei muito mal encaminhado. Aí seguiu a campanha. Aí me apresentaram uma liderança, uma liderança do PT, que disse que queria muito trabalhar para mim, que estava cansada de trabalhar sempre com os mesmos, umas candidaturas super convencionais, pesadas de carregar, que ela sempre se identificou comigo, então ela queria me ajudar na campanha. E eu fiquei super feliz, falei, ai, que bom, né? Aí ela falou, então, é assim, olha. Aí ela me mostrou uma planilha, assim, falando, olha, essa aqui é a dona Maria Aparecida da creche. Ela tem cem votos por baixo, então para ela mil reais. Esse aqui é o fulano de tal, ele é de não sei onde. Ah, ele tem uns dois mil votos, então para ele dois mil reais. E fez a lista, assim, de quantos votos cada liderança tinha, quanto eu teria que pagar para elas, e pronto, elas iam dizer para os seus liderados votarem em mim. E acabou, assunto resolvido. E aí no final tinha uma lista, assim, então, isso aqui vai custar 15 mil reais. 15 mil reais para mim era uma fortuna. E para gastar desse jeito, eu falava, não, espera aí, você quer me apresentar para essas lideranças, e aí eu vou lá explicar o que é que eu vou fazer. mas não era isso, era assim, paga a liderança, a liderança orienta os seus mil ali, as mil pessoas que são influenciadas por ela para votar em mim. Eu falei, não, olha, desculpa, eu não tenho 15 mil reais, nem imagino como é que eu conseguiria 15 mil reais, e se eu tivesse, não seria assim, que eu gastaria esse dinheiro. Aí a coordenação da campanha, que foi quem me indicou a pessoa, né, ficou meio contrariada, assim, tipo, saia justa, sabe, assim, não, tá bom, vai. A gente se encarrega disso. Então foi aí que eu também fui apresentada ao maravilhoso mundo das lideranças convencidas a pedir voto para um determinado candidato. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti